Essa semana é comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Os brasileiros com mais de 60 anos, que já representam 13% da população no país, conquistaram direitos importantes nas últimas décadas. São mais de 26 milhões de pessoas com mais de 60 anos no país, segundo o IBGE. Os idosos representam 13% da população, número que deve crescer com o aumento da expectativa de vida do brasileiro. Em 2013, foi de quase 74 anos e até 2050, o Brasil deve ter mais pessoas idosas do que jovens com menos de 15 anos de idade. Senhoras e senhores, como a dona Ildenê, de 84 anos. A velhice é como um pôr de sol dourado, esse pôr de sol daqui de Brasília, que é tão lindo. Eu sou muito feliz nesta idade. Por lei, as pessoas idosas têm uma série de direitos garantidos, principalmente pelo Estatuto do Idoso, que passou a valer em 2003, como atendimento preferencial. Dona Ildenê usa o caixa exclusivo no supermercado. Compras feitas e rotina que segue. Com frequência, a dona Ildenê opta pelo ônibus para se locomover por Brasília. No transporte público, também é garantido o direito à prioridade no acesso à oferta de assentos preferenciais para os idosos e ainda à gratuidade a partir dos 65 anos de idade. Tem vezes que quando eu vou entrando no ônibus, alguém que está sentado bem na frente já se levanta e já me dá o lugar. Aquilo é uma alegria, uma bênção de Deus, eu considero aquilo. Atualmente, 21 milhões e 300 mil idosos recebem aposentadoria pela Previdência Social. Para garantir renda a quem não tem aposentadoria, há oferta do benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo. Os idosos também têm direito à vacinação gratuita. No ano passado, 18 milhões de pessoas com mais de 60 anos tomaram a vacina da gripe. O governo federal também distribui medicamentos de graça para a hipertensão e diabetes e garante descontos de até 90% em outros remédios. Nós temos hoje uma série de conquistas de longos anos de luta da própria população idosa. Acesso à saúde, acesso à cultura, esporte, lazer. Nós temos hoje garantias que são resultantes do estatuto, mas são resultantes de há mais tempo de outras tantas políticas que nós já temos. Então, estamos melhor sim e vamos ficar muito melhor.